Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Ele é que estava contando eu Tem muito problema, tá triste Isso é um serocudo Bate, olha aí Bora, vou ter que estar Bate, olha aí 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 Amém. 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 Abdelà. Fièr a sonné. Fetoua. Cheap. Pegt sönrejú, Bekla, Beklauごá, Tp고ma, Tp고ma. Atoiyababou, Cheiléum Jouelahuala... Faquerat piyam-pliam. Anget� pas derifu. Noe, elé. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.